Porque mesmo que eu tentasse explicar, não me escutariam. Achou que eu nunca fosse saber? Não entendi. Do que está falando? O que soube? Você! Você manipulou o meu pai pra queimar o quadro da minha mãe! Foi ideia sua tirar o quadro do lugar que esteve lá durante anos! Como não teve coragem de tirar você mesma, convenceu o meu pai que tirasse! Isso! Eu nunca vou te perdoar! Não tive nada a ver com a decisão do seu pai, nada? Não acredito! Quando você vai aprender a me respeitar? Quando você merecer! Eu lutei muito pra isso, e eu mereço! Por isso eu não estou disposta a permitir que nem você, nem o Heitor, nem ninguém... Passe por cima de mim como se eu não tivesse coração nem sentimentos! Você está fingindo! Se faz de vítima pra que todos tenham pena de você! Mas eu sei! É tudo uma farsa! Você não sente nada porque é uma mulher dura e ambiciosa... E pouco a pouco está se apropriando de tudo o que... Não lhe pertence! Já falei antes e repito agora... Se sentiria feliz levantando a mão pra mim? O que está dizendo? Quando uma mulher se sente ferida por outra... Não só grita e insulta, mas também bate! Faça! Se sua bofetada não me afetar... Então sou uma mulher sem sentimentos! Mas se vir uma lágrima em meus olhos... Então quer dizer que sofro por tudo o que você me faz! Não! 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 Não vou te bater! Não vou te dar esse gosto! Iria imediatamente fofocar pro meu pai! Não! Eu não direi uma só palavra! Por que você não me bate? Por que não desabafa sua raiva? Será que sua consciência diz que não te fiz nada? Nada? Você não me fez nada! Você roubou o meu pai! Nenhuma mulher que rouba como você diz... Conseguiria olhar você nos olhos como eu faço! Sem medo, sem nenhuma vergonha! Me diga suas razões para me odiar! E eu vou dizer as minhas... Para te amar! Me amar? Me amar? Não! Não! Não me... Não me venha com isso agora, por favor! Por que você não ama ninguém? Só quero o dinheiro do meu pai! Eu não preciso de dinheiro! O que eu busco... É um lar! Pois arranja em outro lugar! Estrela! Deixa eu dar um abraço em você! Me larga! Não! Não! Nunca mais toque em mim! Não! Não me abraça nunca mais! Me senti muito feliz em poder abraçar você! Fazia muito tempo que eu queria fazer isso! Obrigada! Obrigada por ter permitido esse momento tão feliz! Você vai me amar, Estrela! Você ainda vai me amar muito! Ficou louca! Eu nunca vou te amar! É o que veremos! Agora que você já sabe a verdade, vai entender por que nunca quis que você se aproximasse dela! Eu sempre fui contra aquela loucura de estar apaixonado por ela! Maria tinha sido minha esposa, a mãe dos meus filhos, eu não podia te contar! Você está preso à sua mentira, uma mentira que envolve a sua vida há 20 anos! É, talvez tenha razão, mas essa mentira foi para proteger meus filhos! Uma mentira menos dolorosa que a verdade! Só que para minha desgraça, essa mentira se transformou num monstro que não pôde ser controlado! E aí, paguei um preço muito alto! Leonel, talvez tenha te decepcionado! É que eu não sou perfeito! Sou um homem com defeitos e virtudes e... Estevão, ninguém é perfeito! É isso! Ninguém é perfeito! Nem mesmo a própria Maria! Ela encerra em si mesma o céu e o inferno juntos! Talvez eu seja o responsável por este inferno! E por isso me casei de novo com ela! É! Estou tentando reparar o meu erro! E isso... É tudo o que tinha para me dizer? Ou tem algo mais? É! Tem mais uma coisa! E a mais delicada! Eu peço que não desconfie de mim! Eu... Não! Não! Não me responda agora! Pense! Juro que te disse a verdade! Eu não queria que você me odiasse, muito menos que suspeitasse de mim! Me diga, Estevão! Você ainda ama Maria? Quando me casei com ela da primeira vez... Estava loucamente apaixonado! Este amor não morreu! Não morreu apesar de tudo o que aconteceu! Agora tudo o que eu quero... É que ela volte a me amar como antes! Não só acredito, como tenho certeza... Que Maria te dará algum dia uma segunda oportunidade! Te aconselho a não desprezá-la e... E a valorizá-la! Se isso acontecer... Será assim! Eu prometo! Estevão... Eu... Mesmo que eu quisesse... Não conseguiria desconfiar de você! Você tem sido... O meu pai... Meu amigo... Meu guia... Meu... Meu conselheiro... Como suspeitar de você? Me recuso a acreditar que matou a minha mãe! Leonel... Eu acho que você é inocente! Eu sei que essa é a verdade! Leonel... Meu filho... Tomara que eu não me equivoque... Mas eu quero que saiba que... Eu estou com você! Obrigado! 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 Eu vou te pedir o mesmo... Que pedi a Maria! Prometa-me... Que se você ficar sabendo... Quem é o verdadeiro assassino da minha mãe... Que me dirá antes de qualquer um... Leonel... Eu não quero que você sofra! Não me importa se eu tiver que sofrer! Antes de qualquer coisa... Prefiro a verdade... Por mais dolorosa que seja... Por mais dolorosa que seja... Eu quero morrer! Leonel... Leonel... Eu vou te pedir... O que você acha... Eu vou te pedir... Eu vou te pedir... Por isso, agora temos que estar mais unidas do que nunca, Carmen. Você tem que fazer tudo o que eu disser sem reclamar. Estamos vivendo um momento muito delicado. Não podemos permitir que Maria nos vença, entendeu? Entendeu bem! Porque se nós permitirmos... ...nos destruirá sem piedade. Ai, me desculpa, Alba. Mas agora, se me der licença, preciso de um trago. Olá, eu posso entrar? Como vai, Maria? Eu sei que já é tarde. E por isso, Maria, eu te agradeço por ter me recebido. Eu posso me sentar? Sim, senhor. Obrigado. O que você quer? Maria, não fale nesse tom. Eu sei que não simpatiza comigo e tem razão. Bom, eu me portei muito mal com você. Mas você tem que compreender... Me entenda. Durante anos, eu achei que você era a assassina da Patrícia. E agora mudou de opinião? Bom... Essa carta do Evandro é uma coisa para se pensar. Diz de uma vez o que quer que preciso ir. Sim, sim, é claro. Como eu já havia dito, eu estou às suas ordens para qualquer coisa que precisar. Principalmente na sua oficina de prata. Quais são os seus planos para ela? O que você pretende, Bruno? Eu não acredito nas suas boas intenções. Bom, isso é uma pena. Porque eu só quero conquistar a sua confiança. E quero apagar a má impressão que você tem de mim. Agora que eu estive na sua oficina de prata e percebi que são de boa qualidade as peças que você produz, pensei que você deveria divulgar os seus produtos no mercado nacional e internacional. E se me permite, eu gostaria de te ajudar com isso. Como? Pode deixar tudo nas minhas mãos. Eu tenho experiência em colocar produtos no mercado. Olha, a princípio organizaremos um grande evento de apresentação. Um grande lançamento. Tudo tem que ser em grande estilo. Grande estilo. Convidaremos as médias e as grandes personalidades. O que me diz? Hã? Ah, Maria! Por favor, você é uma mulher sensacional. Não pode se recusar. O plano é fazer relações públicas, promoções, publicidade. Uma grande campanha de marketing. Para atrair a atenção sobre os seus produtos. Está bem. Aceito sua proposta. Mas isso não quer dizer que eu não continue a achar que você pode ter assassinado a Patrícia. Está claro? Que alma! A secretária? É, a secretária. Mas o que ela tem a ver conosco? Aquela imbecil. Está interessada no ângelo. Eu os peguei se beijando. O que? O nosso angeluzinho beijando a secretária? Isso não é tudo. Ele a defendeu e ainda me ameaçou de nunca mais vê-lo caso interfira na relação. Que problemão, Alba. O que... O que vamos fazer agora, Alba? Impedir. Colocar essa mocinha ambiciosa no seu lugar. Alma é uma moça insignificante e inferior. Tomara que tenha entendido que existem classes sociais. Mas se não entendeu... Nós a faremos entender. Disso pode estar certa. Eu tenho medo, Ângelo. Eu tenho muito medo que não nos deixem ser felizes. Não. Não. Isso não. Vamos lutar pelo nosso amor. Eu tenho certeza do que sinto por você. Eu só preciso saber... se você também me ama. Eu também não tenho dúvida. Eu te amo. E eu não quero que nos separem. Então, não tenha medo. Se ficarmos juntos, poderemos vencer a todos. E sermos felizes. E nós vamos conseguir. Estou disposta a qualquer coisa para não te perder. E nós vamos conseguir. Não. Dupla de traidores. Heitor, o que foi? Por que me chamou aqui? Senta, por favor, Estrela. Senta, por favor. Preciso desabafar com você. Você é minha irmã e sei que vai entender. Você? Estou apaixonado pela Vivian, amiga da Maria? Sim, Estrela. Sim. Ela me chamou a atenção desde que a conheci. E apesar de muito, muito tentar, eu não pude... não pude evitar de me apaixonar. Heitor. Me escuta. Você podia ter se apaixonado por qualquer outra, mas por que ela? Ela é amiga da Maria. Da nossa madrasta, da nossa inimiga. Sim, 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 sim. Tá, tá. Eu sei, já disse. Mas apesar dos meus esforços, eu me apaixonei Estrela. Não consegui evitar. Eu só posso te dizer que... nenhuma mulher nunca me interessou... tanto quanto a Vivian, mana. Sabe, eu nem sei o que te dizer. Não, não, peraí. Eu não te contei tudo. Tem uma coisa pior. É... É... Vivian me enganou com outro. E o que esperava? Ela é amiga da Maria. São iguaizinhas, é claro. Não. O que me dá mais raiva é com quem ela foi. Com quem foi? Com o sujeito que teve a petulância de entrar na nossa casa e ganhar a nossa confiança. Ganhou a nossa confiança com o seu jeito de gente boa, Estrela. Heitor, de quem está falando? Do grego. Escuta, peça para a senhora vir aqui, por favor. A senhora não está. A Fabiola não está? Não. E ela disse para onde ir? Não. Saiu sozinha. Sem dizer onde ir. Maldita, você não devia ter voltado nunca. Nunca devia ter voltado. Nunca, 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 nunca. Maldita. Não devia ter cruzado o meu caminho. Nunca, nunca. Eu vou te destruir. Vou te destruir. Vou te fazer em pedaços. Agora sim, você vai lamentar ter nascido. Isso é para você, Maria. Isso é para você, Maria. Queria me conhecer, não é? Queria me conhecer, não é? Não é? Não. É isso que você merece, Maria? Maldita! Consegui! Consegui!